Um jovem advogado que, segundo a polícia, foi morto pelos próprios clientes. Quatro homens foram presos suspeitos de matar, de maneira brutal, Leonardo Sudu. Em novembro do ano passado, ele foi assassinado com três tiros e foi encontrado dentro do próprio carro com o corpo carbonizado. Agora, cinco meses depois do crime, vão começar as audiências onde são ouvidas as testemunhas do caso. O pai de Leonardo aceitou conversar com a nossa equipe com exclusividade. Nós estávamos no interior de São Paulo, presidente Prudente. Aí foi perto de meia-noite que comunicaram. Diziam que o Leonardo sumiu, não aparece, não tem telefone, nada. Aí, decidimos vir embora na madrugada. Aí ficamos sabendo do acontecido já aqui em casa, em Curitiba mesmo. Era um filho exemplar. Muito bom, era honesto, trabalhador. Desde pequeno era assim. Então, pra nós era um orgulho ter ele em casa assim. É uma falta que não tem explicação. Leonardo era advogado criminalista e trabalhava para um grupo de traficantes. Três deles foram presos em Santa Catarina ainda no ano passado. Cleverson da Silva Prestes, Leandro Cubas e Nixon dos Santos. Um quarto integrante do grupo, Caleu Cordeiro de Almeida, também foi preso logo depois. Ele confessou ter atirado e ateado fogo em Leonardo. Eu fiz tudo sozinho, que me encontraram com ele nesse dia aí. Pedi pra ele me deixar ali na esquina de casa da minha mãe ali. Quando ele parou o carro, eu fico aí o disparo. Foi a hora que aconteceu. E dali eu persegui em diante até o viaduto lá. Daí, depois de uma certa hora, não sabia o que fazer, tava nervoso. Voltei e joguei fogo contra o pai. O que eu tenho pra falar, eu vou falar perante e juiz. Porque era a minha vida, ou era eu, ou era a minha família, ou era ele. Na época, o advogado dos suspeitos afirmava inocência dos três homens. Tão logo os três inocentes foram presos, o rapaz, a família do rapaz nos relatou que ele queria se apresentar. Que ele não admitia que três pessoas inocentes pagassem por algo que não fizeram. Nós o alertamos dos riscos de uma eventual condenação que ultrapassaria aí 20 anos de cadeia. E mesmo assim, ele com hombridade, ele disse, eu fui, eu fiz, eu tinha os meus motivos, mas eu não vou deixar que três homens inocentes respondam por um ato. Um vídeo exibido com uma exclusividade pela RIC TV mostrou os últimos momentos do advogado. Ele está com um cliente. Seria um dos homens que, segundo a investigação, teria planejado a morte de Leonardo. Nixon, um dos acusados, afirmou em depoimento que foi extorquido por policiais. Um vídeo gravado em um shopping mostraria o suposto encontro. Pediu 70 mil reais. Mas como assim? 70 mil reais? Por quê? Falou que tinha que pagar viatura, aparto mesmo. Quando fizeram, machucaram o ombro, esses bagulhos de remédio, falaram que tinha que pagar. Ah, na lesão dele? Aham. Mas qual seria o motivo do crime? Por que os traficantes teriam matado o próprio advogado? Segundo uma linha de investigação, Leonardo foi alvo de vingança. Os traficantes queriam que ele conseguisse, que os policiais fossem investigados pela extorsão. O Ministério Público recebeu a informação, mas afirmou que faltavam provas e a denúncia não seguiu adiante. A notícia inicial dele era muito vazia, não havia indicativos concretos de fato criminoso no caso. Ele ficou de encaminhar outras informações que daí sim seriam suficientes para instaurar um procedimento investigatório. No momento, na época, ele não trouxe informações mínimas que dariam em sejo a instauração de qualquer outro procedimento. Para o advogado que representa a família de Leonardo, a investigação comprovaria sim o envolvimento dos quatro suspeitos no crime. Existem provas técnicas que me dão a garantia, existem provas testemunhais, existem provas circunstanciais. Eu tenho convicção da participação e da condenação deles. Nós vamos ter que dar justiça para a família, nós vamos ter que fazer valer o rigor da lei. E o rigor da lei é condenar os quatro remédios. Mas não entendo o porquê que eles fizeram isso. Porque é difícil para aguentar isso aí. Não é fácil. Cada dia aperta mais, viu? É, mas vamos ver, esperar a justiça agora, né? É, mas vamos ver. Legenda Adriana Zanotto